Bem-vindo ao meu canal Rose de Dó. Eu vou mostrar para vocês o primeiro vídeo desse canal. Hoje a gente vai trazer vídeos maneiros nesse canal. Eu tenho meu canal chamado Ricardo Dini. Então agora vamos assistir esse vídeo que a gente vai filmar minha mãe. E eu acho que vão filmar minha mãe para ver o que acontece. Mãe? Ah, mãe. Oi. 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 A gente está filmando. Eu te amo. É bom agora. E cadê a capinha? Não sei. Tá aqui. Ah, agora esse é o meu stickman. Eu sei do que vocês gostam, mas a gente vai encontrar o pai. Vamos encontrar o pai. Tchau. Tchau, mãe. Olha aquela coisa que eu tenho, pai. O quê? Ó, pai. Vamos ligar a luz até você ver a TV. Olha a TV. Não é bonita? Ó, apertei o botão. Vamos ver o que vai ligar. Futebol. Vídeos cacetados. Bom. Opa, ai. Eu estou filmando. Olha. Esse é o meu pai. A gente conhecemos ele muitas vezes. Olha isso. Bom, agora aqui você é o meu... Bem-vindo. Bem-vindos ao meu quarto. O meu quarto é isso. É aqui. Bom, aqui... Aqui, esse é o quarto da família. Aqui é o banheiro. E aqui é o quarto de computador, onde a minha mãe está. Então, sejam obrigados a assistir esse vídeo. E fui. Porque eu não vou me ens prestar a atenção. E aí... E aí...